O desembargador João Pedro Gebraneto está visivelmente cansado. Teria sido mais razoável interromper para os 40 minutos de almoço, porque, bom, é um homem. A máquina ali parece que não está funcionando mais. O ar dele é de cansaço, a voz dele já começa a falhar, ele está precisando toda hora tomar um pouco de dada. Acho que ele não dormiu, Juremir. Olha, ele está com cara de quem não dormiu. Será que esse senhor dormiu? Será que ele foi torturado para falar essas coisas ou será que ele é um sujeito abjeto mesmo, assim, já de formação subjetiva? Será que ele já veio com esse discurso pronto ou será que ele foi envenenado antes de falar? Ele trabalhou ali para fazer 400 páginas, não é, Zé Aldo? 400 páginas deve dar muitos meses de trabalho na preparação do voto, Zé Aldo? Sim, ele está há anos. A Operação Lava Jato tem quanto tempo? Alguém pode me socorrer precisamente? Ele é o relator prevento de todos os recursos que decorrem da operação. Ele está envolvido... Credo! Eu não vou sentar com esse cara, Juremir. Gente, acabei de ser, de encontrar aqui em Cataguira e estou fora, meu. Está louco? Vou embora, Juremir. Está louco? Está doido, meu? Nossa, eu vou chamar um psiquiatra. Estou fora, desculpa, gente. Não dá para mim. É mesmo, Márcia. Minha vida, próxima vez que tu convida para o seu programa... Surgiu a oportunidade de trazê-la... Deus me livre! Que as deusas me livrem disso. Tenho vergonha de estar aqui. Cara, eu gosto tanto de ti, mas eu não falo com pessoas assim que são indecentes, que são perigosas. Tenho até medo de estar aqui. Estou indo embora. Perigoso? Está louco? Aqui em Cataguira. Boa tarde. Boa tarde. Porra! Que recepção, hein? Esquisita. Eu não sabia que ela... Surgiu a oportunidade de atuar a vinda, nós achamos que... Poxa, que... É verdade, cometemos um erro, nós devíamos ter avisado. Que estranho, pô. Eu sou um japonês inofensivo. É, a tua avaliação até agora aqui em Cataguira...